Música Em 2021, a Organização das Nações Unidas escolheu para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a restauração de ecossistemas, uma ação que pode estar voltada para o plantio de árvores, mudança de alimentação e a limpeza de rios e costas. Eles acreditam que esta geração pode ser a grande mudança que o meio ambiente precisa. Iniciativas parlamentares têm contribuído para que alguns projetos importantes saiam do papel. Tramitam na Assembleia Legislativa propostas que definem como obrigatória a previsão de sistemas de captação, armazenamento e utilização de água da chuva em projetos arquitetônicos de novas edificações ou de reformas de prédios públicos estaduais, incluindo unidades escolares e espaços públicos urbanos e rurais. Em Santa Catarina, um problema recorrente vem prejudicando os produtores rurais. A estiagem, principalmente na região oeste, tem mobilizado deputados e secretários de Estado na busca de soluções. Em reunião realizada pela Comissão de Agricultura, Executivo e Legislativo, debateram sobre a ampliação da estrutura para a captação e armazenamento de água nas áreas rurais. O governo do Estado apresentou uma série de programas desenvolvidos para a captação de água e recuperação de mata ciliar nas propriedades. A construção de poços artesianos e cisternas também está na mira do Executivo Estadual. Em tempos de escassez de água, é preciso planejamento. Cuidar dos recursos hídricos disponíveis é um compromisso que precisa ser assumido de forma conjunta entre o poder público e a população. Então, armazenamento de água e conservação do solo são essenciais para a manutenção da vida e que as próximas gerações estejam conscientes e preparadas para as adversidades.